Fui ao supermercado e vi uma moça bonita e logo perguntei Você vem sempre aqui? Aí só nas quartas quando há rapazes bonitos Eu todo feliz perguntei Então você tá dizendo que eu sou bonita? Não, hoje é quarta Uma cidadezinha do interior, uma fiel procura o padre após a missa e diz Padre, precisamos fazer alguma coisa pela lourinha O senhor sabe que o marido dela largou ela com três crianças de colo por causa de uma sirigaita E agora a pobrezinha não tem nem como pagar o aluguel O padre condoído respondeu Que tristeza filha, vamos ter que ver o que a paróquia pode fazer por ela E quanto que ela está precisando Olha, eu sei que ela está em atraso três meses e ela paga oitocentos por mês Então ela deve estar devendo mais ou menos dois mil reais O padre se espantou com o valor, mas se sensibilizou Muito bem, vamos convencer os fiéis a ajudá-la Um pouco de caridade cristã não faz mal a ninguém Mas me diga uma coisa, como é que a senhora está tão por dentro dessa situação? A senhora é parente dela? Não padre, eu sou a proprietária do imóvel Um corintiano nunca tinha ido à missa Mas como o time dele está perdendo todos os jogos Quase sendo rebaixado, ele não viu outra alternativa E levou um amigo também corintiano Um pouco atrasados, ele entra na igreja e ouvir o padre falando Vamos abrir a Bíblia, irmãos Coríntios 1, versículo 6 Então um corintiano puxou o outro para fora da igreja revoltado O que foi, homem? Pô, meu irmão, assim não dá não, você viu? O Coríntios está perdendo até para a Bíblia Dois padres estavam se lamentando É, a situação está feia mesmo Não há casamento, ninguém manda mais rezar missa E o outro disse É, se não fossem as minhas fiéis paroquianas me visitarem constantemente Nem batizada a gente teria Dona Josefina era uma solteirona que tocava o órgão numa igreja Certa tarde a coroa convidou o novo padre da igreja para lanchar em sua casa E ele ficou sentado no sofá enquanto ela foi preparar um chá O jovem padre reparou uma jarra de vidro com a água em cima do órgão E uma camisinha boiando dentro Quando a dona Josefina voltou com o chá O padre não resistiu a tirar sua curiosidade Perguntando o porquê da camisinha na água E ela lhe respondeu Há uns meses atrás eu passeava no parque Quando encontrei esse pacotinho no chão As indicações diziam para colocar no órgão Manter úmido e que prevenia todas as doenças E sabe de uma coisa? Este inverno ainda não me gripei No momento do casório Onde o padre faz aquela tradicional pergunta Há alguém aqui que sabe de algum fato que possa impedir a realização desse casamento? Um sujeito que estava assistindo cochicha com seu amigo Eu sei E o amigo também sussurrando Então por que você não fala? Você é louco, hein? Se eu falar quem vai ter que casar sou eu Um gaúcho voltando de viagem comenta com um amigo Não aguento mais Hoje quando eu chegar em casa A primeira coisa que eu vou fazer é arancar a calcinha da minha mulher Bate Isso é que é saudade? Saudade nada Ela está me apertando o dia todo Três argentinos e um gaúcho estavam conversando quando o primeiro argentino falou Eu tenho muito dinheiro, eu vou comprar o Citibank O segundo argentino disse Eu sou muito rico Comprarei a General Motors E o terceiro argentino disse Eu sou um magnata Vou comprar a Microsoft Os três argentinos ficaram esperando o que o gaúcho ia falar O gaúcho ajeitando a bomba do mate na cuia do chimarrão Toma um golo e faz uma pausa e diz Bah, mas eu não vendo A mudança foi toda colocada no caminhão Um desses de carroceria aberto Abarrotado de móveis e lá em cima de tudo a gaiola com o papagaio A mudança devia estar mal arrumada e as ruas estavam muito esburacadas Que com um balanço a gaiola do papagaio caiu Desceu todo mundo a acudir o papagaio e botar a gaiola lá em cima de novo Daqui a pouco o pobre coitado despenca outra vez e outra vez E mais uma Aí o papagaio já irritado no último tombo virou-se para o dono e disse Faz o seguinte Me passa aí o endereço que eu vou a pé O gaúcho vai pedir a mão da namorada em casamento O pai da guria para se desfazer do gaúcho e deixar ele com o pé atrás Vai logo dizendo Se quer casar com minha filha tudo bem Mas fique sabendo que ela gosta de homem macho Então o gaúcho prontamente responde Mas bate aí Quem não gosta? O casal comprou um papagaio durante a lua de mel Que foi deixado no quarto do hotel Evidentemente o papagaio não poderia deixar de fazer os comentários Sobre a performance dos noivos na cama Chega uma hora em que o marido não aguenta mais Pega uma toalha no banheiro Joga por cima da gaiola e avisa Ou você fica quieto aí Ou te mando amanhã para o zoológico Na manhã seguinte eles arrumam as malas para voltar para casa A mala maior repleta de bugigangas que compraram na viagem não consegue fechar E o noivo diz Querida você fica por cima e eu tento Vamos ver se dá certo Não deu certo Talvez fosse necessário um pouco mais de peso E o noivo então diz Querida agora eu fico por cima e você me ajuda Também não deu certo Ele então diz Agora vamos sentar os dois em cima Nesse ponto o papagaio não aguenta e exclama Pro pá Tô um pouco me lixando pro zoológico Mas isso eu quero ver Um ladrão avança em silêncio pela casa Jesus está lhe vendo O ladrão se detém apavorado Olha ao redor em desespero Num canto escuro Vê uma gaiola com um papagaio dentro E pergunta a ave Foi você quem disse que Jesus está me vendo? E o papagaio respondeu Foi E qual é o seu nome? Moisés Que nome ridículo para um papagaio Quem foi o idiota que pôs esse nome em você? O mesmo idiota que pôs o nome de Jesus no Rottweiler Era uma vez um papagaio que não tinha pernas E que se pendurava na gaiola pelo seu órgão Ele estava sendo vendido numa feira de animais E o moço viu pendurado na gaiola e achou interessante Ainda mais que o papagaio falava de tudo O moço então resolveu comprá-lo Até que um dia o moço saiu e só voltou à noite Perguntou ele ao papagaio se aconteceu algo interessante naquele dia E o papagaio respondeu Bem Hoje um carteiro veio entregar uma carta pra você E sua esposa atendeu a porta só de sutiã E o que aconteceu? Perguntou o homem todo preocupado O carteiro levou ela pra um sofá E tirou a roupa dela com os dentes E depois? E depois? Ele se deitou por cima dela E aí? O que foi que houve? Ah rapaz Aí numa hora dessa eu não aguentei não E caí da gaiola Não vi mais nada Andando tranquilamente pela rua Um senhor vê uma mulher passeando com um seio à mostra Educado ele se aproxima e diz Desculpe-me mas eu não pude deixar de notar Que você tá com um dos seios pra fora da blusa Meu Deus eu esqueci o menino dentro do ônibus E tem aquela daquele solteirão Cansado de viver sozinho Que colocou um anúncio na sessão dos classificados Do maior jornal de circulação da cidade Procuro uma esposa Era o título do anúncio Durante uma semana ele recebeu mais de uma centena de cartas Mas para sua decepção Era todas de homens E diziam a mesma coisa Pode ficar com a minha Por que que no Rio Grande do Sul tem tanto homem? Bah porque cada gaúcho tem o seu Qual é o animal que o gaúcho gosta de caçar? É a onça Porque ele vai pro mato e passa o dia só esperando a pintada O gaúcho chega na escola da filha e fala pra professora Mas bate eu vim ver o que é esse tal de bullying Que tanto essa goria tá sofrendo E a professora diz Isso é muito grave E quem é sua filha? Aquela gordinha com cabeça de capivara? Uma moça escrevia em seu diário Quinta-feira Querido diário Hoje eu e meu namorado estávamos no parque Começamos a nos beijar e nos acariciar E de repente ele me fez uma proposta indecente Então saí correndo e percebi que as minhas pernas são minhas melhores amigas Sexta-feira Querido diário Hoje eu e meu namorado estávamos no cinema Começamos a nos beijar e nos acariciar De repente ele me fez um toque indecente Então saí correndo e percebi que as minhas pernas são realmente minhas melhores amigas Sábado Querido diário Hoje eu e meu namorado estávamos no apartamento dele Ele colocou um jazz Bebemos um vinho E começamos a nos beijar e nos acariciar De repente ele me agarrou Então eu percebi que até as melhores amigas um dia se separam A mulher vai um curandeiro com um grave problema de hemorroidas A senhora faz o seguinte Pega um anel de ouro Esfrega numa lixa E passa o pozinho sobre as hemorroidas Mas isso vai me curar? Perguntou ela cética Olha se vai curar eu não sei Mas que sua bunda vai ficar uma joia Isso vai Então o gauchinho foi morar na Inglaterra Um mês depois seu pai liga pra ele e disse Oi guri Oi pai Batia como é que tá aí? Batri legal E o teu inglês como está? Tá no banho No Rio Grande do Sul há uns anos atrás se tornou moda entre as cidades A organização de festivais para caracterizar e promover os principais produtos da região Caxias adotou a festa da uva Passo Fundo a festa da ovelha Bento Gonçalves a festa do vinho Em Pelotas após muitas reuniões e discussões adotaram como festa típica da cidade a festa das nozes Para promover a mesma publicaram em todos os jornais gaúchos o seguinte slogan Venha comer nós em Pelotas O dono de uma pequena granja estava cansado da história do papagaio ir lá todas as noites ao galinheiro e traçar as galinhas E resolveu lhe pregar uma peça Colocou um fio elétrico desencapado sobre a porta Naquela noite quando o papagaio ia entrando no galinheiro Pisou no fio e soltou um grito Ué! Se isso tudo for emoção Hoje eu vou pegar até o galo Uou!